se o Putin tivesse mobilizado essa reserva no começo da guerra, talvez a fatura já tivesse liquidado a gente não sabe o que ele tem na cabeça a gente não sabe eu na minha opinião o Putin fizeram alguns erros de cálculo e ele esticou muito a corda até que ponto isso vai ser bom? não sei, porque a guerra está sendo ruim para a Rússia, mas é pior para a Europa na minha opinião ué se o Agro apoia a agenda da ONU boa sorte, a agenda da ONU não vai dar certo esse treco não vai dar certo nunca ó ó o Jota avisei o senhor em outra live que a Rússia iria usar bombas nucleares o senhor disse que era impossível pois a Rússia se tornaria um par internacional não, peraí, cara a gente não diz nunca que é impossível diz que é pouco provável agora você tem razão uma coisa o cenário mudou mas mesmo assim Jota eu vou ser sincero eu acho mais fácil a OTAN usar armas nucleares do que a Rússia eu acho isso eu acho mais fácil a OTAN usar o senhor acha que o apoio do Irã, Coreia, do Norte e China jogou um balde de H2? eu acho que assim no longo prazo a Europa não percebeu mas eu vou dizer uma coisa pra vocês o maior prejuízo da guerra da Ucrânia ainda não apareceu vocês verão em alguns meses talvez em alguns anos o grande prejuízo da guerra da Ucrânia vocês anotem no caderninho de vocês anotem no caderninho o grande prejuízo da guerra da Ucrânia ainda não apareceu no horizonte é a perda de competitividade da Europa isso vai levar algum tempo pra aparecer vai levar um tempo bastante tempo não vai ser sentido agora vai levar algum tempo dentro de algum tempo começam a aparecer produtos chineses indianos em mercados dominados pelos países europeus num preço mais atrativo quando isso acontecer a Europa vai pôr a mão na cabeça e falar o que foi que nós fizemos porque ela vai perder competitividade se você não tem energia barata você perde competitividade o cenário mudou mas vocês acreditam que estamos próximos sempre estamos Daniel, vou ser honesto pra vocês eu acho que desde o dia 16 dia 24 de fevereiro nós estamos numa situação bastante delicada bastante complicada bastante complicada eu não sei pra onde que a gente vai sinceramente eu não eu não tenho assim cálculo pra onde que a gente vai eu acho que a situação pode sair do controle eu acho que a situação pode sair do controle vamos aguardar né se eu acho que os corpos ucranianos podem legitimar a terra não a OTAN não vai intervir naquilo ali eu acho muito difícil só se ela ficar maluca só se a OTAN ficar doida só se a OTAN ficar maluca que aí o russo vai apelar a arma nuclear aí o russo eu acho que o russo vai apelar a arma nuclear essa é a minha opinião eu acho que é um mau